Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai fazer uma comprinha agora, então o almoço tá um pouco atrasado, então eu vou correr, né? Ó, fui lá, fiz umas comprinhas, tenho que guardar e correr aqui pro almoço pra dar tempo, né? Eu gosto de comer em casa, né? E eu comprei camarão, quero fazer camarão com uns pedacinhos de peixe junto, eu quero fazer um camarão com leite de coco e apimentar. Como eles estão congelados, é difícil de achar fresco, né? Eu vou deixar ele na água, porque é rapidinho, ele já vai descongelando. E eu comprei o camarão com casca, que é mais saboroso, ó, né? Aí a gente deixa na água, ela rapidinho, já dá mais descongeladinha. Vocês também tem essa? Às vezes você vai fazer a compra, aí tem que fazer almoço, né? Aí tem que voar. E decide lá na hora, né? A hora que tá fazendo a compra, tá? O que que vai preparar? Pode escabotear. Vamos comer escabotear. Tô pensando fazer escabotear só no vapor, no vapor, sem refeiro, sem nada. Vamos deixar de cair de fora. Vamos congelar. Pode congelar tudo. Vou colocar umas, umas, é, uns filés de tilápia. Eu comprei tilápia e vou pôr junto com o camarão. Tá congelado, né? Era pra não esperar descongelar tudo, mas eu fiquei com vontade de comer. Vocês não tem aqueles dias que você quer comer um determinado tipo de prato? É o dia das bichas da gente, né? As lombrigas, tá doida. A gente quer preparar aquele prato, vai atrás, faz um sacrifício, né? Aí tem que preparar, porque não adianta você comer coisa que você não tava com vontade e não fica satisfeita, né? Então, tem que correr atrás do que que você quer comer. Comer um pouco de peixes, né? O peixe é bom. Eu vou trocar aqui de bacia. Vai gelar, vai gelar, vai gelar. E rapidinho. Vocês tem costume de comer peixes, frutos do mar. Esse camarão que eu vou fazer, eu fazia lá no Japão. Ele é meio, tipo, tailandês. Apimentado com leite de coco. Olha, já tá quase, eles congelando. E o camarão é muito rápido, né? Eu não vou tirar a, as cascas e nem a cabeça, porque na cabeça é que ele tem muito sabor, né? Deixa aqui. E esse, deixa aqui, eu vou cortar em pedaços pequenos. Arroz eu já tenho. Então, é fazer o almoço, é vá pro te burro. Vocês também fazem aqueles almoços correndo, quando chega na rua, mas quer comer aquilo que você comprou, né? Tem dia que é assim. Então, vamos lá. Enquanto isso, o Eric vai guardando as minhas compras, né? As carninhas. Ó, eu vou... é... é cavalinha. É cavalinha ou não? É cavalinha. Sabar, né? É. Ah, eu acho gostoso. É difícil de achar, né? Então, vamos. Ela vai passar aqui no sal, pra pegar o gosto. Como eu já usei o peixe que eu precisava, vamos guardar. A carne seca não precisa congelar. É que ele já é conservado no sal. Ah, esse aqui também. Ah, que eu comprei. Deixa eu mostrar. É, esse aqui já é conservado no sal. Eu comprei um pouquinho de... é... aquele... picadão pra fazer feijoada, né? Vem tudo aqui, ó. Vamos fazer feijoada qualquer dia desse. Ó, tem... acho que pé de porco, calabresa, bacon, né? É kit, né? É um kit bom, velho. Isso aqui é louro, né? De pimenta do reino. Vou ficar procurando esse ingrediente. Pensei, ah, vamos ser prático, vamos comprar já. Eu comprei um pouquinho de carne seca. Eu quero fazer um prato pra vocês, só. Depois eu falo. Olha o que que nós compramos. A gente viu lá no mercado. Comprou uma pamonha doce. Será que é bom? Se liga, mano. Isso aqui vamos comer quando? É bom pro café da tarde, né? É. Vou deixar aqui pra gente comer depois. Gordiou, ó. Aí tinha umas pamonhas de vários sabores, mano. Aí o elástico tinha cor diferente. Tinha de goiabalha, salgado, com queijo. Legal, né? Que agora já encontra tudo pronto. Depois a gente vai provar. Vocês gostam de pamonha? Eu amo. Ah, eu quero aproveitar e mostrar aqui pra comprar uma caneca. Ah, a gente vai em mercado, a gente fica doido pra comprar uma caneca, uma panela. Aí tem que ter um freio, né? Aí já tirar esse papel aqui, já lavar e colocar pra funcionar, né? Que a gente não compra pra ficar guardado. Aí eu quero usar essa caneca pra chá, né? Tem um tanto certinho aqui, pra um litro. Aí eu quero fazer chá. Chá de cravo. Vocês estão tomando chá de cravo? Eu acho que já... Ó, já descongelou aqueles peixes. Então, vamos começar a preparar. Ah, e tem umas pimentas. Tem umas pimentas. Fica bom. Dá pra fazer um molho de pimenta fresca. Agora vamos picar esse filé de tilapia. Tilapia é o peixe mais fácil de comer. Eu vou fazer mais ou menos próximo do tamanho do camarão. Porque o camarão, ele é rápido, né? Então... Ó, já descongelou bem. Vai ficar, ó, uma delícia. Eu vou cortar meio confridinho assim, ó. Hum... Hoje o almoço promete. Você quer que eu jogue o seu bonequinho, né? Ó, meu Deus do céu. A Minnie quer brincar, tadinha. Ó, um pedacinho de boneco. Alguém pode brincar com as crianças? A Minnie quer brincar de boneco. A Minnie quer brincar de boneco. Ela chega aqui, a hora que eu tô cozinhando. Traz o boneco. E fica pedindo pra mim jogar, coitadinha. Quer? Aqui. Dá? Dá, Minnie. Papai vai jogar. O papai vai jogar pra você. Tadinha, ela gosta de brincar com esse pedacinho de boneco. Ela ganhou. Tá. É o brinquedinho. Ela tem ciúme desse bonezinho. Só sobrou a aba. É, Minnie? Dá, Minnie? Dá. Repara. Quer ir? Joga lá fora que ela pega. Tadinha. Os cachorrinhos da gente é igual criancinha, né? Eles querem atenção. Ó lá. Quer brincar, tadinha. Aí eu fico com dó porque eu tô aqui fazendo a comida. Aí ela vem, traz o bonezinho ou qualquer brinquedinho que tiver e traz pra mim pra ver se eu posso jogar pra ela. Aí sempre tem que ficar pedindo socorro pras crianças. Alguém cuida do nenê. Porque o cachorrinho da gente é o nenê, né? É um filho pra gente. Aí dá dó, né? A gente quer dar atenção pra eles, né? Mas alguém tem que cozinhar. Como que a gente vai comer? A hora passa. E a fome chega. Tadinha dela. A Minnie, ela só tem tamanho pelo jeitão, mas ela é uma criancinha. Ela é muito boazinha. Já tem os peixes tudo cortadinho, né? A tilápia, que é fácil de comer, que o sabor é fácil, né? De aceitar. O camarão já descongelou. Ó, questão de 5, 10 minutos, tá tudo já descongelado. Aí, a gente vai fazer meio apimentadinho. Ai, eu acho uma beleza. Eu vou aproveitar e usar um pouquinho dessa pimenta aqui. Eu vou fazer um pouco de abóbora, cabochá. Pra gente comer, acompanhando, né? É um bom carboidrato, né? Vitamina A. A gente precisa, né? E eu vou fazer no vapor, né? Eu não vou temperar, não vou ficar fazendo com temperos. Assim, não. Vamos fazer no vapor. Acompanhar. Fica bom. As vezes a gente também é gostoso de preparar comida e apreciar o sabor natural do alimento, né? E quando a gente faz no vapor, preserva muito mais as vitaminas, porque se você faz cozido na água, ela solta todas as vitaminas, as minerais, tudo na água. A não ser que você vai aproveitar essa água pra fazer uma sopa, senão você acaba perdendo essas vitaminas, né? Na água, no cozimento e jogar fora. A casca dá pra comer, o cabochá dá pra fazer com a casca. Mas eu não gosto muito da casca, né? Então, eu aproveito a vitamina das cascas que eu não vou comer em outros lugares, né? E ela tá bem madura. O cabochá é gostoso, quando ela tá bem madura. As vezes a gente compra, ela tá meio verde por dentro, né? E quando ela tá bem amarelinha, porque ela chegou no ponto máximo do amadurecimento. Aí, ela fica mais saborosa. Eu vou usar esse utensílio, que a gente coloca numa panela, põe aqui dentro, dá pra ver? E abre conforme é o tamanho da panela. Ó, se for uma panela maior, você faz assim, ele abre num prato. A capacidade até uma panela nessa circunferência aqui. Essa panela é menorzinha, ó. Um caixa aqui, ela se adapta, né? Aí, eu coloco a água aqui no fundo. Só não pode deixar a água chegar até o furo, né? Pra cozinhar no vapor. Só um pouquinho, né? Nem chegou a água aqui em cima. Aí, eu coloco aqui e vamos colocar pra cozinhar. Eu vou cortar mais um pedacinho. Eu gosto de comprar esses kabocha aqui em pedaço, fracionado. Porque, às vezes, a gente não dá conta de comer um inteiro, aí compra depois, né? Então, eu acho uma ideia muito boa essa que o comércio faz de cortar em pedaço, fracionado. Lá no Japão, muita coisa é vendida assim, fracionado. O cabocha, eles, às vezes, fazem quatro partes ou a metade. É difícil, assim, grande, né? Mas, geralmente, tá tudo fracionado. O repolho também é fracionado. A selga. Muita coisa lá é fracionado. Aí, como tem muita gente que mora sozinho, levar um inteiro é muita coisa. Fracionado, leva só o tanto que vai usar, né? Eu acho muito bom essa estratégia, né? Então, hoje nós vamos comer camarão no leite de coco e cabochá cozido. Nossa, é gostoso assim. E vamos cozinhar sem nada. Sem adição de nenhum tempero. Mas, até que vai combinar, porque existe camarão na moranga, né? E a gente tem que variar, né? As coisas que a gente prepara, porque senão enjoa, né? E a mesma coisa que a gente come sempre, você só muda o preparo. Já muda tudo. Ó, aqui já tá cortadinho, bonitinho. Vou colocar mais um. E colocar pra cozinha, ó. Né? Assim. E cozinha no vapor. Enquanto isso, eu vou fazer um molho de pimenta diferente. Isso aqui eu acho uma delícia. É molho de pimenta no shoyu. Eu tô usando a pimenta dedo de moça. Mas dá pra fazer com qualquer outra pimenta. Esse aqui tá graúdo, tá bonito. Isso aqui é pra quem gosta de muita pimenta. Senão é muito ardido. E ele é muito bom pra colocar, assim, na hora de comer esses frutos do mar, né? Peixes. Fica fenomenal. A gente que come muita pimenta, vai acostumando tanto, que cria resistência. Chega uma hora que a gente não sente tanto essa picância. E às vezes assusta, né? Os outros que veem a gente comendo pimenta. Mas é que a gente criou resistência. E pimenta, sempre a gente quer ter na comida, né? Fora que faz bem. Faz bem para o coração. Vocês sabiam? Ele é vasodilatador. Pra quem não tem problema de estômago e outros, pimenta, ele é um santo remédio também. E pra temperar, é diferente. Eu vou usar shoyu. Vou colocar vinagre. Se você gostar de molho de ostra, se você gosta, você ponha também. Ele dá um saborzinho muito bom. Um pouquinho só tá bom. Um pouquinho de açúcar. Ou xilitol, né? Se você não estiver usando açúcar. No caso, usei xilitol. Isso aqui fica uma delícia, gente. E óleo de gergelim torrado, ó. Isso aqui vai ficar bem gostoso. Bem diferente de tudo que você já comeu. Agora deixa eu pegar no gosto. Isso aqui é molho de pimenta asiática. Olha esse caldinho aqui pra você pôr na comida. É gostoso. É esse aqui. Agora nós vamos fazer o camarão. Colocar azeite normal, né? Vou colocar os camarões. Será que já tá quente? Bota com a cabeça, filho. Ele vai baixar agora. Não cheira nada. Eu vou colocar um pouquinho de alho. Pra ele ir fritando junto. Ó, o cabotear já tá molinho. Deixa mais um pouquinho só. Sem perder a vitamina. Porque tá cozinhando no vapor, né? Então ele vai manter as vitaminas. Ó, dá pra ver? Que gostoso pra acompanhar um camarão. Aí aqui dá pra deixar já temperado um pouquinho do camarão. Aí o tempero é o que vocês gostam. O sal. Pimenta do leino. Vou colocar um pouquinho de chimichu. Fica bem gostoso. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Pimenta dele de moça. Se gostar, pode pôr. Agora vamos colocar as postas. Postas não. Filhé de peixe. Vai ficar uma delícia. Isso aqui é rapidinho. É um prato rápido. Muito rápido. Agora com o favor equivalente. O sal. Para o peixe. Depois para o camarão, né? Que cheiro bom. É, tá ficando uma delícia isso. Isso aqui é gostoso. Isso aqui que você gosta de peixe, né? Vê que tá um cintinho. Cheira, mas tá com vontade, né? Você gosta de peixe, né? Eu adoro peixe. Agora, vamos colocar o negócio para ficar bem ruim. Leite de coco. Tá grosso. Vou pôr uma pouquinho de água aqui. Apertar tudo, né? Não pode despertar, não. Até pouquinho. Agora, vamos esperar a cozinha. Ele vai estar meio apimentado. Sal. É um pouquinho. Eu vou pôr uma pouquinho de sal. Um gostoso. Só mais um pouquinho de sal. Isso aqui, fica bom colocar coentro também. Mas pode ser salsinha, cheiro verde, o que você tiver em casa Não dá nem pra mexer muito, porque senão desmancha o peixe Praticamente ele já tá pronto Eu tenho salsinha congelada aqui Tá soltinho Vou colocar também Isso aqui é ótimo Com arrozinho Muito rápido Já tá pronto Praticamente é só pra aquecer o óleo de coco E eu fiz aquela pimenta, dá pra acompanhar, né? Gente, pensa num trembão É isso aqui A nossa pimenta no shoyu com óleo de gelinho Ó o cabotiá, bem sequinho, cozido no vapor Pra acompanhar esse camarão com peixe e leite de coco E apimentado no arrozinho É o que temos pra hoje Espero que vocês tenham gostado desse prato de hoje Faz aí que vocês vão gostar Quem que não gosta de pimenta, só não põe a pimenta aqui no camarão na hora de preparar O temperinho é o que você tá acostumado Tchau, gente Até o próximo Agora tem aqui a pamonha Ele que esquentou no micro-ondas Vamos ver se ele é gostoso Realmente é a primeira vez que a gente comprou assim pronto Vamos ver Deixa aberto aqui Tá quente, né? Se ele for bom, nem precisa fazer em casa Só pra matar a vontade, né? Olha Gostoso Parece pamonha? É uma pamonha É gostoso Gostoso, né? A gente fica com medo de comprar Se vai gostar Mas tá bom E na casca De milho Ele pega todo o sabor, né? Nossa, muito gostoso Vem comer pamonha Olha só Que você sabe, né? Eu como tudo Ah, eu também Se ler de ar, eu como E o Eric a gente come bem Ó Tá muito gostosinho Ó Tá bom, minha mãe? Isso aqui Acho que é gostoso Com café, né? Na roça comia Pamonha com café E pamonha Só na época da colheita Do milho Amém 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 A CIDADE NO BRASIL